Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Fez tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Revisão 1774, de hoje, quarta-feira, 2 de novembro de 2011, feiado de finados, vamos às manchetes. Marceline Terói Morco, atira os pela polícia na maé. Caixa 5 mil vagas com salários de até 7.931 reais. Vamos tirar de letra, diz Lula. Você vai saber a respeito da quimioterapia do presidente Lula. Luciano misturou uísque e remédios. Você vai saber a respeito da entrevista de Zezé Camargo, Luciano, com o Bruno Jor. Reinaldo Gianni Kim disse assim, Eu acredito na cor. Você vai saber a respeito do ator Reinaldo Gianni Kim, que está se tratando com frutância. Estas e outras notícias de capítulo dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Fuxico, e com alguma notícia do site do Contente Brasil, que concorda. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, vamos lá, no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos às dez da manhã. E o e-mail. Brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Penta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Gássia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E um dia. Qual o cachorro que é professor? Não sabe? É o cão-licionador. As notícias, por favor. Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Caixa. Cinco mil vagas com salários de até R$ 7.931. Além de estabilidade, funcionários têm direito a plano de saúde, ticket de alimentação, valor de R$ 435. Vale sexta para fazer compras de R$ 339. Auxílio creche e participação dos lucros. Cargos são para os níveis médio e superior. Na página 34, na sessão ataque, Mengão de R$ 10. Reduz preços e ingressos para jogo contra o Cruzeiro. Conta de luz vai ficar 8% mais cara a partir de segunda-feira. Na página 32, na sessão ataque, Diego Souza, comando o Vascão, hoje a noite pela Sul-Americana contra o Universitário da Bolívia. Marcelino Niterói, morto ativos pela polícia na maré. Considerado o braço direito de Fernandinho Veranar, criminoso foi baleado durante a ação de homens da PM e da Federal. Detalhe na página 16 do dia. Entre as páginas 4 e 6, vamos tear de letra, diz Lula. Ao lado da mulher, Dona Marisa, ex-presidente gravou vídeo antes de deixar o hospital onde foi internado. Ele passou pela primeira sessão de quimioterapia para combater o câncer de laringe. Na página 8, na sessão Rio de Janeiro, condomínios do Parque, no Alemão, estão cheios de rachaduras e com falta d'água. Caçado o prefeito de Teosópolis, acusado de desvio de dinheiro. Detalhe na página 29, na sessão Paris. Na página 31, Giannichini disse assim, eu acredito na cura. Ator será seu próprio doador em transplante que possibilita tratamento com células-pônquo. Na coluna de Léo Dias, na página 51 do dia, Luciano misturou uísque e remédios. Tomei rivotril com uísque, disse Luciano a Jussois, sobre o motivo de sua internação em Curitiba, após briga com o irmão Zezé. Eles garantiam que a dupla não vai mais acabar. E agora, as notícias do site ProtejaSusFilhos.org Meninos foram os primeiros assassinados pelo líder Jim Jones. Estamos seguros de que o nome de Jim Jones lhe é familiar. Talvez o relacione com um líder religioso que levou à morte centenas de seus seguidores em Guiana, ou na Guiana. Pode ser que se lembre de que foi muito influente com os políticos dos Estados Unidos na década de 70, ou melhor, que apoiava os direitos civis dos afro-americanos. Mas sabe que estava afiliada a partido comunista? Que rechaçou totalmente a Bíblia? Que sua congregação seguia seriamente os princípios outprimais comunistas e estalinistas? Que a violência, os espancamentos e torturas eram os seus métodos preferidos para que seus seguidores lhe obedecessem? Definitivamente você tem de conhecer a história de Jim Jones, para poder servir o bem e o mal. Jim Jones não foi um líder religioso secretário, senão que político. Sua ida à Guiana, para estabelecer um paraíso, não tinha fundamento espiritual, senão que o desejo de instalar um Estado longe dos Estados Unidos e do capitalismo. A religião de Jim Jones simplesmente era o comunismo no estilo de Stalin, onde o apocalipse era um evento perto de ser a encarnação do anticristo no capitalismo. Inclusive, membros da seita catalogaram o suicídio maciço de 909 pessoas como um ato revolucionário, e o resultado da paranoia de Jim Jones, por ocultar os espancamentos de insatisfação, exploração de trabalho e torturas a crianças que se cometiam em seu paraíso. Jim Jones não era um religioso, era totalitário. E agora, as notícias do site Ofuxico. Globo quer processar vândalos que empurraram Monalisa Peroni. Monalisa Peroni ficou assustada e se sentiu desrespeitada. A Central Globo de Comunicação, CGcom, soltou uma nota, nesta segunda-feira, dia 31, em relação ao ocorrido com a repórter Monalisa Peroni. Ela foi empurrada durante um link para o jornal Hoje. Trata-se de pessoas cujo propósito é aparecer. Não é a primeira vez. Como houve regressão, a TV Globo estuda que medidas legais tomar desnota. Monalisa Peroni falou sobre o fato, após ser chamada no ar, novamente por Ivarsky Costa e Sandro Nemberg, âncora até a jornal. Levei um susto enorme. Estou tremendo. Em 20 anos de profissão, isso nunca me aconteceu. Um desrespeito enorme. Mas, enfim, televisão ao vivo é isso. Monalisa Peroni ia passar um boletim médico sobre a quimioterapia do ex-presidente Lula, quando dois homens, aparentemente sem motivo, atacaram a repórter e interromperam a transmissão. Só que é o seguinte, os caras do, vou dizer até o nome, MerdTV, exatamente isso. MerdTV, na verdade, um deles foi empurrado por um segurança. Aí acabou que o corpo dele, o corpo de um cara da MerdTV, acabou empurrando a atriz, ou a atriz não, a repórter, a repórter Monalisa Peroni, né, para o chão, né. E o outro cara da MerdTV disse, ah, vou mandar um beijo para minha mana, não sei o que, e coisa e tal, né. Só que aí o link acabou sumindo depois, né. Bom. Bom, de qualquer forma, Monalisa Peroni, minha solidariedade a você, entendeu. Super beijo, bem gostoso para você, viu, e para a tua família. E para toda a equipe da Rede Globo de Televisão, certo. É isso aí. E agora, a última do Jornal André Morinho. E a última do Jornal André Morinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Playboy divulga a capa da esponteante ex-BBB Cacau. Com uma foto de animar qualquer marmanjo, a Playboy divulgou, ontem, terça-feira, dia 1º, a capa da edição de novembro. Cacau Pulute, Cláudia Pulute, né, ex-BBB, está agachada de costas e de salto alto preto. A chamada também é muito boa. Isso é bom para a Maire Metro, em alusão a um bordão usado na escolinha do Bumbu na Record. A gata apenas olha para a cama e revela sua tatuagem nas costas, além das marquinhas do biquíni. Aliás, marquinhas apenas na parte de baixo. Para as fotos, ela deve ter feito muito papel ex. Este é o 2º ensaio de cacau para a revista mais bonita. A musa já havia posado no ano passado, após deixar a casa do bebê. Na edição atual, os interessados serão presenteados com um ensaio quente e um poste especial e com cheiro de chocolate. Para quem vai além das fotos, a Playboy também traz uma entrevista com o ex-jogador Romário. As mulheres poderão apreciar 20 perguntas para a Fiuk. A revista ainda tem um capítulo exclusivo do Novo Mundo dos Jossuais e uma reportagem especial sobre mulheres que gostam de um tapinha na hora. Muito obrigado pela companhia e até amanhã, se Deus quiser. Fui! Muito obrigado pela companhia e até amanhã. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.